Olá, gente! Tudo bom? Olha quem nós temos aqui. É o Thor. É o Thor com voz de taquara rachada. É o Thor. Gente, o Pedro está dodóizinho. De todos os lados. Por isso ele não fez live ontem. É a segunda vez que a gente fala isso tudo porque o vídeo deu errado. Na primeira, pra variar, eu e o meu poder de desmagnetização acabamos com o vídeo. É, e assim é o mais alto que eu consigo falar, gente, tá bom? Então, quem vai falar mais sou eu. Nós estamos aqui na cozinha do Porão de Home. Estou de folga hoje. Ele está de folga. Ele não foi trabalhar. Estamos ali, ó, fazendo uma pipoquitia que ele vai comer neste pote. Ó, ele está cuidando dos preparativos. Vocês não reparem na nossa baguncinha. A cozinha é toda zonada, tá, gente? É, gente, você faz parte de ser adulto é ter uma cozinha e uma casa bagunçada. Se a sua cozinha não está bagunçada ou a sua casa está em ordem... Você é velho, você não é adulto. Não, às vezes a mãe deles consegue manter a casa em ordem. Nós não conseguimos, porque nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente se perde um pouco. Aí num dia a gente, quem sabe, pega a prática. Como a gente não teve live ontem, e eu não consigo falar mais, porém, eu estou tentando me recuperar o mais rápido possível. Hoje temos uma pessoa nova que vai tocar a live. Não, uma pessoa nova. Ah, uma pessoa nova para tocar a live, é. É uma pessoa que vai tocar a live. Sim, ó. É, a senhora está quieteada, assim. Eita aí para mim. Sou eu, ei. Eu vou ajudar a fazer a live hoje, tá, gente? Porque ele não pode gritar para a alegria da nação. Nossa senhora, ele jogou metade da pipoca no chão. Esse pote é ruim por causa disso. Olhem isso. Olhem isso. Nossa, gente, eu mostrei meu modelito. Eu mostrei meu modelito bizarro, a gente toca a foninha, porque eu estou dentro de casa, cuidando do enfermo, entendeu? Quando o marido fica doente, a gente cuida dele. Faz parte da vida adulta. O que o senhor quer? Ele está procurando. Tem outro pote. Outro pote no pote. Isso aí, onde fica um stop all air. Não tem pote. Meu bem, claro que tem pote. Não tem desse tamanho. Não tem outro desse tamanho, lógico que não. Acho que a gente tem outro pote desse tamanho. O outro para fazer fã. É, eu fiz o outro pote. Eu fiz o outro pote. É, quer dizer, eu usei o outro pote. Meus poderes. Gente, essa é a vida cotidiana de uma pessoa. Nossa senhora, vocês estão vendo toda a nossa bagunça. Ah, eu não creio. Ele pegou uma assadeira para colocar a pipoca. Olha aí o pote na sua frente de vidro. Redondo. É. Não cabe. Cara, ele fez tanta pipoca. Isso porque ele falou, não, você tem que faça assim. Esse pote é pequeno. Então, galera, filha para a cara. Como eu estou zoado, se ele está quieto, eles vão ajudar hoje na live, tá? Se ela não estiver bem, a gente demite ela, tá bom? Mas ela vai bem porque ela é boa, tá bom? Então, eu não mando um beijo no caso de você, você termina porque eu não consigo falar mais. É, gente, então o Pedro vai ficar quietinho. E aí, à noite, a gente se vê, tá bom? Na live. Então, um beijo. E até amanhã. Ah, não. Não se pode esquecer de se inscrever no canal, clicar no gostei, ativar o sininho, compartilhar com os amiguinhos e ficar no outro vídeo do outro dia aí na tela, tá? Então, um beijo.